Começa o jogo e é você quem dá as cartas Mesmo marcadas, decidir pagar pra ver Levantou meu ouro, cortou-me com espadas Com meu coração em asas, escutou-me em rir Em cada rodada uma nova tentativa Todas as fichas coloridas no buquê Mas de repente nossa dupla me noquina Minha mão tem a partida, minha ação perdida Tudo você é amor, amor, amor Nessa vida a gente joga o que tem Amor e sorte não se importe, eu sei Cartas na mesa você come, não vacila Tão incidida ao mesmo tempo, tão vazia E é assim que o seu tempo me fascina Eu fui de palha e vida, sempre assim, filho e porquê E de repente se revela tal rainha De suas linhas surge um verdadeiro aço Eu fui tão topo, pensei que fossem minha Do meu par de dez sem mais Que você e seu rei modais me deixarem para trás Nessa vida a gente joga o que tem Nessa vida a gente joga o que tem Cuau Suas linhas ficam verdadeiras Então como pensei que fosse espinha No meu par de ideias sem paz Que vocês torrem modais Me deixar para trás A minha alma agora não vale, só não tem